E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse carinha que desembarcou por aqui no canal, o Moto Edge 30 Pro. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele logo após a vinheta. Então, roda a vinheta! E aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A Motorola já começou o ano trazendo o seu novo top de linha, o Motorola Edge 30 Pro. E antes da gente ir aqui para a mesa conhecer um pouco mais sobre esse produto, tem um recadinho rápido do parceiro aqui do canal. Se vocês querem comprar algum produto na internet, eu indico para vocês o Cuponomia. Com ele você recebe cashback em todas as suas compras, inclusive neste produto que você está assistindo. Se você não sabe o que é cashback, você está perdendo muito dinheiro, meus amigos! Eles devolvem parte da sua compra para você sacar ou comprar em outros produtos nas lojas parceiras. O Cuponomia tem parceria com mais de 2 mil lojas no país, como Americanas, Extra, Carrefour, Amazon Submarino, Ponto Frio e muito mais. Baixando a extensão para o Google Chrome, você já consegue esse cashback de forma muito simples e rápida. Então não perca tempo, quem ganha com isso é só você! Se cadastrando pelo link na descrição, você já ganha R$ 5,00, que você pode usar nas suas compras no futuro ou sacar quando atingir R$ 20,00. Não perca tempo, link na descrição! Bom galera, já tenho aqui em mãos o Motorola Edge 30 Pro. É um caixotão gigantesco aqui, como vocês podem ver. Para os mais amantes de caixa, temos aqui o Ready For Compatível 5G. Não temos mais nada aqui na lateral. Esse aparelho aqui que a Motorola enviou, ele é na cor azul, com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, com o novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 1, tá? Sem muita enrolação, vamos passar aqui logo o estilete aqui e conhecer um pouco mais sobre esse carinha aqui. Cara, que tá fantástico nas suas... Ok, estilete tá cego, não cortou, cara. Vamos lá. Caraca, galera. Plastiquinho blindado, hein? Ó, não cortou, galera. Deixa eu fazer aqui um... Não é possível que o estilete tá cego desse jeito? Deixa eu logo usar a força bruta aqui, né? Pra abrir, porque o plastiquinho ali, olha... Temos aqui o lacre aqui de cima, ó. Ah, agora funcionou. E tá aqui, galera, o bichão. O melhor estilo gavetinho aqui, com a capinha. Galera, caraca, eu vou até tirar a capinha pra mostrar a beleza desse smartphone. Olha isso aqui, galera. Ele tem umas nuances aqui, ó. Ele é fosco, mas ele tem umas... Já deu pra perceber que ele é de vidro, tá? Mas ele tem umas nuances em azul aqui, ó, que me chama muito a atenção, galera. Olha isso aqui. Cê tá maluco, cara. Olha, smartphone lindo, parabéns, Motorola, já pelo design. Eu já curti bastante. Ó, aqui a gente já consegue perceber aqui o novo módulo de câmeras aqui do Motorola Edge 30 Pro, né? Temos duas câmeras gigantescas aqui, mais um sensor de profundidade. Já temos em destaque aqui, ó, os 50 megapixels, né? Que é uma das grandes promessas da Motorola pra esse smartphone. Temos o login aqui da Motorola também em azul. Galera, cês sabem que eu curto muito azul, né? Quase tudo do canal aqui é azul. E temos o nome Motorola, mas essas nuances aqui na curva dele, cara, tá muito bonita, né? Ó, a pegada do smartphone também, ó, tá bem legal. Eu, Bob, tá? Considero uma pegada legal de smartphone, ó. Quando o meu dedo faz isso no smartphone, ó, tá vendo? Um encosta no outro. Já peguei aparelho que o dedo fica longe assim, ó. Eu gosto aqui, tá? Ó, de fazer isso aqui. Um dedo encostar no outro. Pra mim, essa é uma boa pegada de smartphone. Deixa eu já tirar essa película aqui, ó. E ligar o aparelho, né? E enquanto ele liga, galera, a gente já vai conhecer aqui o que mais vem na caixa, né? Vocês viram que tem outras coisas aqui, tá? Bom, eu já posso até falar dessas outras coisas, galera. Bom, galera, pra quem comprar o Motorola Edge 30 Pro, tá? Até o dia que eu tô deixando aqui embaixo, vai ganhar de brinde esses dois produtos da Motorola. O Moto Bud 100, esse fone de ouvido sem fio aqui, bonitão. E também um carregador sem fio da própria Motorola, tá? Então, se já tem carregador sem fio, você já sabe que ele já tem carregamento reverso, tá, galera? E olha aqui que engraçado, ó. Ele já iniciou aqui, eu vou deixar aqui, não vou iniciar agora. E bem agora vai começar as batidas aqui no andar de cima, que é bem louco. Mas vamos conferir o que mais tem aqui na caixa, além desse cheiro maravilhoso, né? Pra quem não sabe, os últimos smartphones da Motorola, né, tá vindo perfumada. A caixa vem toda perfumada e vale muito a pena mostrar tudo isso aqui pra vocês, galera. Porque a gente sabe que caixa de smartphone hoje em dia, olha lá se vem um smartphone, né? Olha isso aqui, galera. Caraca, a Motorola caprichou realmente, tá? Temos aqui, ó, um cabo USB-C nas duas pontas, tá? Tem até um laranjinha ali dentro, né? Com um carregador, galera, meu, vocês vão se assustar com esse carregamento aqui. De 68 watts, eu vou até abrir porque, cara, vale muito a pena. 68 watts, galera. Eu acho que é o carregador mais potente que eu já testei aqui no canal. 68 watts, cuidado pra não se confundir com isso aqui, ó, 89, tá? É 68 watts, que é o máximo de carregamento que esse smartphone aqui suporta. Ou seja, a Motorola já colocou na caixa a potência máxima pra esse carinha aqui. E eu acho que todo top de linha devia ser dessa forma, viu? Então, Motorola, parabéns também por isso. Temos aqui também na caixa, ó, aqueles fones de ouvido que a gente já tá acostumado, né? Dos Motorolas. Que é aquele fone, né, ó. Esse já tem a entradinha aqui, ó. USB-C, tá? Não vou nem abrir. Que é aqueles fones conhecidos que a gente já sabe. Além do mais, ele tem aqui, ó, os manuais aqui, os guias, tá? E temos aqui a chavinha pra liberar aqui o slot de cartão de operadora. Então, é tudo isso que vem na caixa do Motorola Edge 30 Pro. E vamos aqui iniciar o aparelho. E eu já volto aqui com vocês pra gente ter as nossas primeiras impressões juntamente. E, galera, apresento a vocês o novo Moto Edge 30 Pro, cara. Olha só essa tela que bonita, né? E olha essa interface aqui que bonita, né, ó. Motorola, a cada ano, está se superando. Já vi algumas diferenças aqui que eu não encontro em outros smartphones da Motorola, como, por exemplo, esses ícones meio quadradão com bordas arredondadas aqui. Já vi alguma coisa aqui, ó, do Google, né? Algumas coisas diferentes que não encontramos em outros smartphones da Motorola, que, inclusive, estão sendo instalados agora, tá? Ó, estão recebendo atualizações aqui que não tinha, beleza? Vamos falar, então, um pouco da construção aqui do aparelho, né? Como vocês viram, ele está muito bonito aqui com esse novo módulo de câmeras da Motorola e eu realmente curti bastante, né, galera? Como eu disse, a pegada está muito bacana e vamos ver quantos chips de operadora ele suporta, né? Aqui nessa etiquetinha aqui, está falando que é dois. Porém, às vezes, né, pode ser que não, né? Seja um folhetinho ali, né, universal para todos os smartphones da Motorola. Então, a gente pode ver aqui, ó, que ele tem realmente aqui SIM card 1 e SIM card 2 e não vem com expansão para cartão de memória, tá? Ah, Bob, como assim não vem? Galera, 256 gigabytes, né? Hoje em dia, a maioria dos tops de linha não estão vindo com expansão de cartão de memória, pois, né, as fabricantes estão acreditando que armazenamento em nuvem, né, é o armazenamento do momento, né? E realmente tende a ser, tá, galera? Eu, particularmente, costumo deixar todas as minhas coisas na nuvem, tá? Assim eu tenho acesso mais fácil de pegar o que eu quero ali. Então, galera, como eu disse para vocês, essa parte aqui, ó, é vidro, cara. Olha isso que bonito, cara. Está muito bonito, sensacional de verdade. Vamos falar um pouco mais aqui, né, desta tela aqui que está muito bonita, né? Como vocês viram aqui, ó, na construção dele, ele não tem entrada para fones de ouvido, né? Como de padrão também, outros smartphones tops de linha, Eles acreditam realmente, né, que agora quem compra um smartphone top de linha vai querer pones de ouvido sem fio, né, galera? Outra coisa, eu tenho que dar os parabéns à Motorola já por enviar uma capinha aí, né? Você não vai ter o trabalho de sair da sua casa para poder colocar uma capinha no seu smartphone ou ter que comprar pela internet, né? Comprou o aparelho, já sai com ele aí de casa protegido para evitar qualquer risco ali, né? Fica bem bonito, né, ó? Fica bem bonito. Lógico que tampa pra caramba a beleza do smartphone, mas, ó, está aqui lindão, lindão. Ele vem com a impressão digitais aqui, galera, ó, nesse botãozinho aqui, ó. A impressão digitais até que rápido, ó. Ó, é muito rápida para falar a verdade, né? E o legal dela é que ela não é funda, né, como a gente encontra em outros smartphones. Ela é saltadinha aqui, ó, como se fosse um botão mesmo. Então, você encostou aqui, ó, já desbloqueia, o que é bem legal também, né? Eu gostei desse botão aqui saltado, né? Não ele afundado como a gente encontra em outras versões, tá? Essa tela, galera, é uma tela muito bonita, é uma tela de 6,7 polegadas, é uma tela Full HD Plus OLED com taxa de atualização de 144 Hz, cara. Ou seja, é uma tela aí de smartphone gamer, pra falar a verdade, né? Uma taxa de atualização alta pra quem gosta de jogar e consumir conteúdo nesse carinha aqui. Além disso, essa tela aqui, né, ela tem o selo HDR10 Plus, né? Que te entrega aí cores mais fiéis aqui à tela do seu smartphone, né? Deixa eu colocar aqui um vídeo pra vocês aqui, ó. Sempre gosto de colocar esses vídeos em 4K, né, ó. Pra vocês terem a percepção aqui da qualidade realmente do smartphone. Galera, olha isso. Que tela fantástica. E outra coisa aqui, ó, que eu já percebi só de ouvir, ó. Galera, vocês perceberam o que eu vi, galera? Enfim, enfim, cara, a Motorola ouviu os consumidores e colocou um som estéreo aqui nos seus smartphones, né? Usa o alto-falante ali de chamadas pra também servir como falante de saída de som, cara. Cara, fenomenal. Mais um ponto aqui pra Motorola, né? Pra quem sabe, me conhece quando eu falo de smartphones da Motorola, eu sempre deixo essa negativa, né? A Motorola, ela fala que nas suas pesquisas, os consumidores não dão tanta importância pro som estéreo. Eu já acho que sim, tá? Pra mim, como consumidor, acho que sim. Como entusiasta de tecnologia, também acho que deveria ter em todos os smartphones. Eu entendo que tem o smartphone de entrada, o intermediário, mas quando se trata de smartphone top de linha, cara, o som estéreo tem que tá lá. E a Motorola colocou agora aqui no Motorola Edge 30 Pro. Cara, sensacional. Mais uma coisa aqui que já me deixou feliz com esse lançamento. Bom, galera, além de ele ter o som estéreo, ele também tem a tecnologia Dolby Atmos aqui, que vai te dar aí uma melhora na qualidade de som também. Ou seja, estéreo e Dolby Atmos, qualidade de som perfeita pra um smartphone. E agora vamos falar de hardware, né? Será que a Motorola equipou esse carinha aqui à altura pra ele ser um top de linha? Galera, eu já vou falar que sim. A Motorola equipou esse carinha aqui com o processador mais top do mundo pra Android, que é o Snapdragon 8G1 da Qualcomm, cara. Então vai rodar tudo de boa com a mão nas costas, né? Esse processador também tem a tecnologia que dá suporte ao 5G. Então quando o 5G estiver muito mais forte aqui no Brasil, então já é um smartphone aí pra você pensar aí em longa data, tá? Pois ele já vai ter a tecnologia 5G e tudo isso de tecnologia embutida aqui que eu já falei pra vocês. E ainda tenho mais coisas pra falar, tá? Ele vem com 12GB de memória RAM, vocês não ouviram errado, 12GB de memória RAM que podem ser expandidos aqui, ó. Para 15GB de memória RAM, ativando a otimização da RAM. Quando você entra aqui, você tem um botão aonde você pode ativar isso daqui e ele vai te dar mais 3GB de memória RAM. Transformando a memória do dispositivo, a memória de armazenamento interno, em memória RAM virtual, né? Igual a gente já fazia com o Windows. Isso daí, galera, uma possibilidade muito bacana pra você ter muito mais desempenho do smartphone. Em termos de armazenamento interno, esse carinha aqui está com 256GB de armazenamento interno, galera. 12GB de memória RAM, 256GB de armazenamento interno e olha aqui já temos um spoiler das câmeras, tá? Que eu vou comentar um pouquinho mais pra vocês e vou fazer alguns testes, tá? Ele possui o NFC, como já mostro aqui, e o Dual SIM, né? Que é o duplo chip ali no slot de cartão, beleza? Então, galera, ele é um smartphone aí pra rodar tudo durante um bom tempo. Então, 3, 4, 5 anos, você vai ter um bom smartphone em relação em desempenho. Cara, a Motorola caprichou de vez esse ano. E agora vamos pro carro-chefe desse carinha aqui, que são as suas câmeras, tá? Vou falar um pouco mais sobre ela, galera, ó. E temos aqui, galera, uma câmera aqui de 50MP na câmera principal, que vai garantir aí boas fotos. Eu vou fazer alguns testes com essa câmera, vou colocar ainda nesse vídeo, pra que a gente tenha o melhor aí, pra que a gente tenha uma boa percepção dela aqui, logo de início, nesse hands-on. A câmera secundária é uma câmera ultra-wide de 50MP também, e temos aqui um sensor de profundidade, tá? Pra fazer aquele desfoque nos fundos do vídeo. Além do mais, essa câmera ultra-wide também serve pra tirar fotos em macro. E outra coisa bacana é que essa câmera aqui, né? Que a gente costuma, a câmera de selfie, que é sempre a câmera de megapixels mais baixa, ela possui 60, 60 megapixels. E vocês não ouviram errado, essa camerazinha aqui possui 60 megapixels, galera. O que vai garantir aí boas fotos e boa gravação de vídeo. Em vídeos, galera, ele grava aqui, ó, em 8K, 30 frames por segundo. Se eu mudar pra 60, ele só grava em Full HD. Se eu vir aqui pra 4K, ó, não consigo gravar em 60 frames por segundo. Não entendo por o que. Acho eu que deve ser uma limitação do sensor da câmera, tá? E não do processamento do smartphone, né? A gente sabe aí que muitos dispositivos que tem Snapdragon 8G1 vem ali com 4K 60 tranquilamente, né? Então, ó, nesse dispositivo vai ficar aí devendo, tá? Já na câmera frontal pra vir... Opa, deu ali uma tremidinha. Mas acredito eu que já voltou ao normal. Já na câmera, só gravamos aqui em 4K 30 e nada mais, tá? Então... Então já comecei a gravação logo aqui no prédio, né, galera? Ó, levando o caduzinho pra passear. E ele está gravando em 4K 60, ou melhor, 4K 30, né? Já que ele não permite em 60. E o áudio é original. Estou com máscara aqui, né? Só vou conseguir tirar a máscara ali depois. Gravação aqui em 4K, tá? Uma coisa bacana que eu já percebi com ele aqui é o foco, ó. O foco dele é muito rápido, ó. Ó. Ele foca rapidinho aqui, tá? E agora a gente vai testar a câmera frontal. E uma coisa que eu percebi, tá, galera? É que ele não grava com a câmera aqui em 4K na ultrawide. Estranho isso, hein? Vamos mudar pra ultrawide agora. Na ultrawide eu consigo gravar aqui em 4K 30, né? O que é estranho, né? Tem um ângulo bem aberto. Porém aqui pra mim, tá? Parece que tá faltando alguma coisa aqui pro software ficar mais redondo, hein, galera? A imagem aqui pra mim não tá bem legal. Talvez seja o preset de imagem. Mas eu quero ver isso no computador depois. A galera gravando com a câmera frontal aqui, ó. Com o braço praticamente esticado, tá? Dá pra perceber que ela tem um ângulo bem fechado. E aqui está gravando em 4K. Eu acho que o ângulo poderia ser um pouco mais aberto. Mas a qualidade de imagem realmente tá me surpreendendo. E tem um desfoque de fundo, né, galera? Focando no meu rosto com desfoque bem suave no fundo. Que eu achei bem legal. O barulho talvez esteja um pouco alto. Pois eu estou numa avenida aqui, né, ó. Bem movimentada por incrível que pareça. Qual avenida em São Paulo não é uma movimentada? Mas confesso a vocês aqui que eu me surpreendi aqui, tá? Galera, só pra tirar minhas conclusões aqui com a câmera ultrawide. Eu tô gravando com a câmera traseira do smartphone. E não sei como é que tá essa gravação na câmera ultrawide, tá? Só pra gente tirar uma conclusão pra ver como é que é na câmera aqui, né. É, principal do smartphone... Ou melhor, na câmera ultrawide do aparelho. Gravando meu rosto aqui. Então, é isso que as câmeras do Moto Edge 30 Pro oferecem pra vocês, tá? Além de ter ali, né, muita coisa bacana aqui. Quando você vem aqui na opção de mais, ó. Temos todas essas configurações aqui. Que eu vou trazer um vídeo mostrando cada uma delas pra vocês. E explicando aqui o que cada uma delas faz aqui no smartphone, tá? Então, galera, em termos de câmera, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês com esses pequenos videozinhos aí que eu fiz pra vocês. Tenho certeza que vai tirar dúvida aí da maioria da galera. Pelo menos nas primeiras impressões. Ele tem NFC, então você vai poder fazer os seus pagamentos por proximidade aí no dispositivo. Tranquilamente, vai poder usar aí o Google Pay se você quiser. Ou também aí, né, outro aplicativo da sua confiança pra você pagar por proximidade. Ele tem o Wi-Fi 6E, que é o Wi-Fi aí, digamos que uma atualização do Wi-Fi 6. Então, se você já tem essa conexão aí no seu modem, você vai usufruir aí de uma internet muito mais rápida, tá? E além disso, galera, ele vem aqui com uma bateria aqui de 4.800 mAh nesse carinha aqui. E como eu disse, com um carregamento rápido de 68 watts que já vem incluso na caixa. Então, você vai ter esse carinha aqui carregado em 50%, mais ou menos, em meia hora. Eu acho que eu vou até trazer um vídeo, tá? Como é o primeiro carregador de 68 watts que eu pego aqui pra testar. 68, tá, galera? Não, 89. 68, cara. Eu acho que eu já vou fazer esse teste aqui, tá? Carregando ele de 0 a 100 pra gente ver em quanto tempo que ele carrega. E eu vou trazer esse teste em vídeo pra vocês, né? Porque, cara, 68, quase 70 watts, galera. É muita coisa, né? E parabéns de novo, Motorola, por ter colocado esse carregamento na caixa, beleza? Em relação ao software, ele vem aqui, né? Com esse Android que é bem conhecido por parte dos Moto Fans, Moto Minions, né? Que é aquele Android que lembra bastante o Android puro. Claro, com algumas configurações agora, né? Da My UX que você pode mudar aqui e personalizar alguma coisinha aqui e outra ali, tá? Além de vir também aqui, né? Com todas as artimanhas aí da Motorola, né? Que é o gesto da Motorola pra abrir lanterna, pra abrir câmera, tá? Então, cara, é bem legal isso aqui. Outra coisa é que ele já está no Android 12, né? O que não poderia ser diferente, né, galera? Então temos o Android 12 bombando aqui no Moto Edge 30 Pro, né? Com essa interface aí de Android puro da Motorola, né? Que não chega a ser um Android puro aí em 100%, mas é 99% aqui com algumas pequenas modificações. Podemos ver alguns aplicativos já pré-instalados como o Booking, TikTok e pouquíssimas coisas, né, galera? Instalados aqui, diferente do que traz aí o Android puro. E eu acho que é isso, né, galera? Em relação a preço, esse carinha aqui chegou no mercado aí por este valor que eu estou deixando aqui, comprando até essa data aqui. Você vai ganhar aí o Moto Buds 100 e também o carregador sem fio, que eu nem comentei no vídeo, tá? Que ele carrega por indução e também carrega outro dispositivo quando encostado aqui na traseira do smartphone. Então é isso, né? Foi um unboxing hands-on aqui, bem review, né, galera? Deu para apontar muita coisa. Eu que já estou com esse smartphone aqui bem antes do lançamento, né, que a Motorola estipulou, tá? Eles me mandaram aqui em casa. E, galera, tem muita coisa bacana para falar desse dispositivo ainda. Deixe aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre esse carinha aqui, que realmente me impressionou pela beleza, pelas câmeras, pela tela, pelo processamento, por tudo, né, galera? A Motorola está de parabéns e a gente vai testar esse carinha aqui para chegar a uma conclusão aí do que eu posso falar mais sobre ele. No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Bob, fiquem todos com Deus, se cuidem, falows e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Eu fui! Tchau, tchau, tchau.